Ei DJ Mar, se liga só, viaja em nós, vai no chapa na Disney Ela é mó gata e exige lá no Morumbi Eu sou maluco original da favela, tá ligado que seu jeito doce de sorrir Me encantou minha princesa, cinderela, um trago num skunk, o pensamento em ti Eu te liguei, você falou que o baile é o Mandela, pega a chave da BM, então vamo partir Hoje promete, é só eu e ela, no baile de favela Pega sequência, oi vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Oi vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Depois do baile, sequência de panela Oi vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Depois do baile, sequência de panela Ela é mó gata e exige lá no Morumbi Eu sou maluco original da favela, tá ligado que seu jeito doce de sorrir Me encantou minha princesa, cinderela, um trago num skunk, o pensamento em ti Eu te liguei, você falou que o baile é o Mandela, pega a chave da BM, então vamo partir Hoje promete, é só eu e ela, no baile de favela No baile de... Pô vai jogando, vai jogando, jogando, jogando pros quebra Pô vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Depois do baile, sequência de panela Vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Vai jogando, vai jogando, jogando pros quebra Vai jogando, vai jogando pros quebra Depois do baile, resumo na favela Resumo na favela Resumo na favela